e boa tarde pessoal aqui é o hernandes fotógrafo da live here vou fazer um vídeo tour aqui com vocês mostrando as dependências desse apartamento logo que você entra pela porta você vê que ele é todo integrado tem uma mesinha bacana aqui a direita já integra com a cozinha com cooktop toda planejadinha com os armários aqui temos mais armários parte de baixo que a gente chega entra na parte da sala né com armário bacana aqui um painel tem uma sacadinha uma vista muito bacana que tenha o quarto né com a cama pode ver que é tudo aberto né não tem portas com exceção aqui do banheiro e também tem um armário box chuveiro bom pessoal é isso aí tchau tchau